As despedidas mais emocionantes do futebol Vamos começar com Zlatan Ibrahimovic, que anunciou sua aposentadoria do futebol. O sueco foi homenageado com um mosaico gigante da torcida, que exibiu a mensagem Adeus, enquanto ele retribuía o carinho fazendo um coração com as mãos. Após o jogo, Zlatan desceu ao gramado e foi ovacionado pelos torcedores. Muito emocionado, comunicou sua decisão de pendurar as chuteiras. Ele afirmou que o momento de se despedir do futebol havia chegado, mas que seu vínculo com o Milan e seus fãs permaneceria para sempre. Ângel de Maria se despediu do PSG após sete temporadas, sendo homenageado pelo clube. Durante sua passagem, o argentino jogou 294 partidas, marcou 91 gols e fez 111 assistências, tornando-se o maior assistente da história do PSG. Di Maria conquistou 18 títulos com o clube, incluindo 5 Ligue 1 e 5 Copas da França. Marco Reus se despediu do Borussia Dortmund após uma trajetória de 12 anos, onde fez 424 jogos e marcou 168 gols, além dos títulos incluindo duas Copas da Alemanha e três Supercopas. Os fãs e colegas de equipe prestaram homenagens ao capitão que tanto contribuiu para a história do Dortmund. Roberto Firmino teve uma despedida emocionante do Liverpool em seu último jogo em Anfield. Com 361 jogos e 110 gols pelo Liverpool, Firmino se despede após uma trajetória vitoriosa, que inclui a conquista de sete títulos, como o Campeonato Inglês e a Champions League. Ele também se destacou como o brasileiro com mais gols na história da Premier League, um verdadeiro ícone para os torcedores do Liverpool e para o futebol em geral. Alexandro encerrou sua aventura na Juventus após nove temporadas. Ao ser substituído na partida contra o Monza e ser aplaudido de pé por todo o estádio, o brasileiro não conseguiu conter as lágrimas. Thiago Silva anunciou sua saída do Chelsea, encerrando uma passagem de quatro anos no clube. O zagueiro brasileiro, que se juntou aos Blues em 2020, expressou profunda gratidão ao clube e aos torcedores. Ele disputou 151 partidas e foi crucial nas conquistas da Liga dos Campeões, Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes. Despedidas são para aqueles que eu volto e não volto. E eu pretendo voltar um dia. Os torcedores e os companheiros de equipe do Real Madrid prestaram uma bela homenagem ao Toni Kroos na sua última partida no Santiago Bernabéu. O meio campista, emocionado, disse Não é fácil. Só posso agradecer aos torcedores do Real Madrid, ao clube, aos meus companheiros de equipe e a este estádio. Sempre me senti em casa nesses dez anos aqui. Ao todo, Kroos conquistou 23 títulos com o Real Madrid, incluindo cinco ligas dos campeões. Jürgen Klopp, do Liverpool, após quase nove anos à frente do clube. Em sua última partida como técnico, Klopp foi reverenciado por jogadores e torcedores. Klopp foi descrito como alguém que trouxe glória ao clube, conquistando vários troféus importantes, incluindo a Premier League e a Liga dos Campeões. Seu impacto foi celebrado não apenas pelos títulos, mas também pela alegria que ele trouxe ao time e à cidade. Stefano Pioli se despediu do Milan, encerrando quase cinco anos como técnico. Ele expressou sua gratidão ao clube, jogadores e torcedores, destacando a forte conexão que desenvolveu. Pioli, que assumiu o Milan em outubro de 2019, dirigiu a equipe em 240 partidas, com 132 vitórias. Stefano Pioli! Stefano Pioli! Stefano Pioli! Stefano Pioli! Stefano Pioli! David Moyes, ele recebeu agradecimentos gigantescos dos fãs, que reconheceram sua contribuição ao clube, incluindo a conquista da Conference League. Embora não tenha recebido prêmios individuais, Moyes é lembrado como um dos melhores treinadores da história do West Ham. Marco Verratti se despediu do PSG após 11 anos. Com 416 jogos e nove títulos da Ligue 1, o meio-campista italiano foi peça-chave na história recente do clube. Em suas palavras finais, Verratti expressou orgulho pelas conquistas e carinho por Paris. E tivemos outras despedidas, como o do treinador Roberto de Zerbe anunciou sua saída do Brighton, deixando o clube após duas temporadas de sucesso, onde levou a equipe ao seu melhor desempenho na Premier League e a uma campanha histórica na UEFA Europa League. Outra grande mudança foi a saída de Arne Slott, do Feyenoord, clube onde ele conquistou grandes resultados. E por último tivemos do Claudio Ranieri, técnico veterano que se despediu emocionado do Cagliari. Na última partida da temporada, Ranieri recebeu uma homenagem calorosa dos torcedores e dos jogadores. Parabéns! 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 Obrigado.